Olá pessoal, nossa aula de hoje vai ser com a fita, um dos aparelhos mais lindos e plásticos da ginástica. Para a nossa aula vamos utilizar um palito de sorvete, um lápis. Também teremos que utilizar um pedaço de fita, pode ser uma fita metalóide ou papel crepom. Se não tiver, pegue uma sacolinha plástica, corte e monte o comprimento da sua fita. O importante é você se divertir e se movimentar nessa aula. Como vocês podem ver, amarrei a pontinha da fita na ponta do lápis. Coloquei ela na pontinha. A forma de segurar a sua varinha, na parte contrária, com o dedo indicador acima. Sempre o pulso acima da fita para não embolar. Se ficar assim, vai enrolar tudo. Vamos tentar já fazer alguns movimentos circulares. Isso! O dedo indicador é o que vai controlar a direção da sua fita. Tenta manter o braço parado aqui no corpo, sempre mantendo um equilíbrio. Um dos movimentos mais básicos seria o da circunferência, que é o que estamos realizando. Lembre-se do braço para dar estabilidade. E tem os planos de movimento. Este seria o plano vertical. Também temos o plano frontal, na parte da frente do corpo. E o plano horizontal, sempre plano com chão. E pode ser em volta do corpo. E vamos utilizar a fita, experimentando de várias maneiras. Agora, para deixar nossa experiência um pouco mais rica, vou passar alguns desafios com a fita para vocês. Vamos lá! O primeiro desafio é fazer algumas letras com ela no ar. Vamos começar com a letra O. Agora vamos tentar a letra I. Também podemos tentar a letra L. E agora a letra Z. Que tal a gente tentar a letra do seu nome? Agora que brincamos um pouco com a fita, vamos tentar realizar os movimentos mais complexos. Um dos movimentos é o balancear. Outro movimento muito utilizado, circundar. Mais um movimento bastante utilizado na fita é o espirais. E também temos o movimento em oito. Agora que praticamos, já posso lançar um desafio para você aí de casa, né? Preparado para o desafio? Vamos lá! O primeiro desafio é tentar realizar figuras geométricas, como triângulo, quadrado, entre outros. O nosso próximo desafio é tentar jogar ele para cima e segurar. Jogue para cima e pegue. Outro desafio é realizar figuras e desenhos diferentes com outras formas. E por último, um desafio bem diferente e legal é realizar o espiral, só que em volta do seu corpo. Ah, cuidado para não se enrolar, hein? É isso aí, pessoal! Esses desafios, é legal vocês marcarem alguém aí e chamar para brincar com você aí na sua casa. Tente fazer com duas ou três pessoas juntas, lançando, segurando, realizando várias coreografias. Então, marque o pessoal aí nas redes sociais do SESC, compartilhe esse vídeo e espero que vocês tenham gostado da aula. Fique em casa com o SESC e até a próxima! Valeu! Fique em casa com o SESC e até a próxima! Fique em casa com o SESC e até a próxima! Fique em casa com o SESC e até a próxima!